Obrigado, Violinos. Poema de Pablo Neruda. Obrigado, Violinos, por este dia de quatro cordas. É puro o som do céu, a voz azul do ar. O que será que Pablo Neruda quis dizer com isso, né? Ah, já sei. Acho que ele gostava de violinos. Será que ele tocava violino? Será que ele estudou? Gente, eu acho que eu tenho uma biografia aqui em casa, eu vou dar uma olhada nesse negócio. Gente, de acordo com os novos críticos, essa interpretação que eu estou fazendo desse poema está equivocada. Quer saber o porquê? Vem comigo. Oi, gente. Meu nome é Marina Almeida, eu sou professora de inglês e literatura. E hoje nós vamos estudar um movimento literário chamado de New Criticism, surgido nos Estados Unidos. Bom, eu já adianto que esse vídeo vai ter duas partes, porque nós somos perfeccionistas e queremos entregar um bom trabalho. E além disso, sempre lembrando, o objetivo do canal é democratizar o conhecimento literário e das humanidades de forma geral. E para isso nós precisamos ser didáticos, né? Porque eu quero alcançar esse objetivo e tomara que eu consiga. O que chamamos de a nova crítica não pode ser considerada uma teoria contemporânea, porque ela não é mais utilizada pelos críticos literários. Porém, essa corrente que dominou os estudos literários, principalmente entre as décadas de 40 e 60, deixou um importante legado na maneira como lemos e escrevemos literatura hoje. Para te dar um exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa acadêmico, nós usamos uma técnica lá da nova crítica, que se chama Close Reading, ou então Explication du Text, em francês, para podermos embasar nossas interpretações acerca de um texto literário. E como funciona essa técnica? Nós coletamos evidências textuais para dar suporte a um argumento que nós estamos defendendo ou apresentando. Essa técnica de persuasão teórica é uma herança desse movimento e está muito presente nos dias atuais. Bom, se os críticos de hoje não a utilizam, por que eu tenho que estudar isso? É importante, primeiro, dar a mesma atenção a ela que nós damos a outras correntes críticas, principalmente no sentido de entender como ela surgiu, em reação ao que ela surgiu e também o que surgiu em reação à nova crítica. Portanto, numa ordem cronológica dos fatos, ela nos será útil para nos ajudar a entender outros movimentos e outras correntes críticas da literatura. Futuramente, a gente vai ver que o estruturalismo, por exemplo, a teoria de desconstrução da linguagem, o novo historicismo, esses movimentos todos, eles rejeitaram algumas ideias da nova crítica. E aí, para a melhor compreensão desses movimentos que eu acabei de citar, é de fundamental importância, então, que a gente conheça esse movimento que vamos estudar hoje. Então, vamos começar do começo. A nova crítica foi um movimento bem popular. Na época, só se falava nisso. Para vocês terem uma ideia, lá pelos anos 50, esse método de explicação poética dominou o ensino da literatura na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aí, os críticos literários basicamente usavam somente ela para análise e interpretação de obras literárias. Esse nome, nova crítica, surgiu pela primeira vez num livro de mesmo título de John Crowe Ransom, em 1941. E aí, nesse livro, ele examina algumas obras de I.A. Richards, de William Ampsom, de T.S. Eliot, etc., através desse viés. Ele é considerado também um movimento formalista, pois está preocupado com a forma, de modo que a estrutura e o significado do texto estão intimamente ligados e não poderiam, aqui no caso, ser analisados separadamente. E aí, como os formalistas russos, inclusive, se você não viu um vídeo de formalismo russo, vou deixar o card aqui para você ir lá, depois você assiste esse. Bom, como os formalistas russos, os novos críticos também estavam preocupados com o que exatamente diferenciava a poesia da linguagem comum. E aí, para eles, o X da questão estava na referencialidade da língua, por exemplo. Na linguagem comum, se eu digo a sentença, chutei uma pedra, quebrei o dedo. Aqui, todas essas palavras têm função referencial, ou seja, quando eu digo chutei, é chutei mesmo, o verbo chutar mesmo. Quando eu digo pedra, é pedra mesmo. Porém, se eu digo, ele me encarou e seu olhar era de pedra. Bom, aqui nós temos uma função afetiva e não cognitiva da palavra pedra, de acordo com os novos críticos, claro. Ou seja, a dureza e a rigidez da pedra estão sendo atribuídas à palavra olhar. E aí, o sentido literal da palavra pedra desaparece. Por quê? Porque aqui nós temos o seu sentido figurativo e não referencial, não literal. A nova crítica surgiu em reação à crítica biográfica histórica, que dominou os estudos literários no século XIX e comecinho do século XX. Era comum interpretar um texto literário estudando a vida do autor para determinar qual era a sua intenção. A gente chama isso de intenção autoral. Ou seja, qual era o sentido que o autor queria dar para esse texto? Então, o que se fazia? Investigava-se a vida do autor, tudo. Ou seja, suas cartas, diários, ensaios, primeiros escritos, biografia, autobiografia, livro de história, amigo, inimigo, relacionamento amoroso, hábito, educação, crença, experiência, tudo. Tudo. E aí, tudo isso servia como evidência, então, para se interpretar um texto literário. Nessa época, havia também interpretações que usavam esses textos literários somente para entender o espírito de uma época, o famoso zeitgeist. Então, aqui, o texto servia como um adjunto da história. E ele não era estudado porque ele era uma obra literária em si. Ele era estudado para melhor compreender o momento histórico. E aí, em oposição a esses aspectos, surgiram os novos críticos que eles falaram assim. Peraí, galera. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão meio que distorcendo a coisa. A gente precisa estudar o texto literário porque ele é um texto literário. E esse fato, por si só, já é suficiente para justificarmos, debruçarmos sobre ele. Tem nada desse trem de intenção do autor, nem de entender a história da época que o autor escreveu, nasceu, morreu. Eu quero saber disso não. E por que que eles achavam isso, né? Vamos tentar entender. Quanto à parte histórica, eles diziam o seguinte. Beleza. A época que o autor viveu é importante para o historiador literário, sim. Ok. Mas daí vocês dizerem que isso fornece informação para análise do texto, ah, não. Aí já é demais. E quanto à intenção do autor, eles falaram o seguinte. Ah, beleza. Estou aqui analisando uma obra de Shakespeare. E aí eu quero saber a intenção dele. Então, eu vou ligar para ele. Para perguntar o que diabos que ele queria dizer com ser ou não ser, eis a questão. Como é que eu vou ligar para Shakespeare? Pô. Ou seja, eles argumentavam que muitas vezes esse conhecimento da intenção autoral é inacessível. Como no caso de Shakespeare, que já morreu há muitos anos atrás. Mas ele não deixou essa intenção escrita. E, mesmo que esse conhecimento estivesse disponível, poderia ser que o autor, por exemplo, ele tinha uma intenção X, mas não alcançou. Ou, às vezes, ele tinha uma intenção mais modesta, mas o texto dele era rico, significante e complexo. Mais do que o autor pretendia inicialmente, por exemplo. Poderia também acontecer do significado do texto ser diferente do que o autor queria. E, porque saiu assim, pronto, acabou. Então, resumindo, para os novos críticos, saber a intenção do autor não ajudava em absolutamente nada na análise do texto. Então, tipo assim, tanto faz, tanto fez. Eles não queriam saber disso. E aí, para enxergar esse novo modo análise, os novos críticos deram o nome de falácia intencional, a famosa falácia intencional que a gente estuda na literatura. Para se referir ao erro, então, de que a intenção do autor é igual ao significado do texto. Bom, e aí, antes da gente continuar, eu gostaria de me deter um pouco mais no texto de W.K. Wimsatt e Morrissey-Birdley, que se chama The Intentional Fallacy, a falácia intencional. E ele é um ensaio de 1946 e ambos os autores escreveram para explicar melhor esse termo. Na época, foi um babado, meu bem. Super polêmico, super controverso. Bom, e aí eles começam dizendo que a intenção, então, ela não pode servir de padrão para que o crítico julgue o valor da performance de um poeta e de um autor. Por quê? Bom, para citar uma frase de J.E. Spinger, que foi crítico literário, abre aspas, o objetivo do poema deve ser analisado pela arte do poema em si mesmo, fecha aspas. E também, para citar um poeta, Archibald MacLeish, ele diz, abre aspas, um poema não deve significar, ele deve ser apenas, fecha aspas. E aí, em literatura, para eles, a gente não pode falar em autor, né? A gente fala de eu lírico, que num poema, por exemplo, é a voz que expressa a subjetividade do poeta ou a maneira pela qual o mundo exterior se converte em vivência interior. Segundo eles também, o poema não pertence nem ao crítico e nem ao autor. E por quê? Bom, o poema não pertence ao autor porque ele desliga-se do autor ao nascer. Ele percorre o mundo subtraindo-se do poder ou do controle do autor. E o poema não pertence ao crítico porque ele pertence ao público. Na segunda parte do texto, então, eles afirmam que a falácia intencional é romântica, porque a crítica feita nessa época era baseada em algumas perguntas de Guest. Bom, a primeira pergunta é o que o autor se propôs a fazer. A segunda pergunta é se o plano era razoável e sensato. A terceira pergunta é até que ponto ele conseguiu realizar. E de acordo com os autores do texto, você tem aqui um sistema que eles chamavam de sistema de cross, o ponto culminante e o coroar da expressão filosófica do romantismo, em que o belo é uma intuição e uma expressão bem-sucedida, e o feio é o mal-sucedido. A intuição na arte em si é o fator estético. Do mesmo jeito que não seria adequado usarmos a crítica biográfica, histórica ou a intenção do autor para fazermos análise de textos, também não seria apropriado a gente falar aqui da resposta do leitor ao texto. Ou seja, esse fato também deveria ser desconsiderado, de acordo com os novos críticos. Aí, para explicar isso, eles usavam um termo que se chamava The Affective Fallacy, que é a falácia afetiva, que é irmãozinho da falácia intencional. E esse texto, The Affective Fallacy, foi escrito também pelos mesmos autores. Basicamente, eles afirmam que as reações pessoais ou emocionais a um determinado texto não servem de meios para análise do mesmo. Por quê? Porque eles acreditavam que uma reação poderia ser desencadeada por uma associação a uma experiência passada e não pelo texto em si. Enquanto na falácia intencional existe uma confusão do texto com as suas origens, aqui na falácia afetiva existe uma confusão do texto com seus afetos, ou seja, com as emoções que o texto produz. E aí, de acordo com os novos críticos, esse tipo de abordagem leva a dois problemas. Primeiramente, segundo eles, a gente tem uma resposta impressionista, tipo assim, ah, se eu não gosto de um personagem, estou a ler mal. E o segundo problema seria o relativismo, porque aí, tipo assim, o texto pode significar o que qualquer um acha que ele significa. E aí o resultado disso é um caos, porque você aí, nesse caso, não tem um padrão de interpretação ou de avaliação de um trabalho literário. Lembra que eu disse anteriormente que os novos críticos se parecem com os formalistas russos? Nesse sentido, pois eles acreditavam que os elementos formais do texto são os guias para interpretação, né? Então, para eles, o texto literário era um objeto verbal, atemporal, autônomo, autossuficiente. E daí eles diziam que os leitores e críticos podem mudar, mas o texto, esse, permanece o mesmo. Também bem parecido com os formalistas russos, para eles, a posição das palavras no texto é importantíssima. Então, não dá para parafrasear um texto. Só lembrando que é paráfrase, né? É a interpretação ou explicação, ou uma nova apresentação de um texto que visa torná-lo mais inteligível ou que sugere um novo enfoque para o seu sentido. E por que que os novos críticos falavam que não dava para parafrasear um poema, por exemplo? Porque para eles a forma é tão importante, tão importante, e logicamente a disposição das palavras no texto é tão importante que se você substituir uma palavra por outra ou mudar uma palavra de lugar, para eles, assim, você tem uma outra obra, um outro trabalho literário, porque você tem um outro texto. Aliás, eles chamavam isso de heresia da paráfrase. E é tipo isso, assim, se você ler os textos da nova crítica, você verá que eles trabalham com falácias e heresias. Então, é muito mais um movimento que diz o que não fazer do que um movimento que diz o que fazer. Então, ele é basicamente normativo negativo. E aí, já que a forma era o mais importante, né, na análise textual, era óbvio que eles fizessem questão de distinguir a linguagem literária, da linguagem científica e da linguagem comum. E aí, no próximo vídeo, a gente já vai começar com essa distinção que os novos críticos faziam desses três tipos de linguagem para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Bom, gente, então, por enquanto é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Deixe as suas sugestões, as suas críticas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!